No Hora da Merenda de hoje, a gente vai aprender a fazer um hambúrguer de cordeiro. Quem pediu esse hambúrguer, Bru? CPM22. É, e essa receita é super exclusiva da Brunella. Vem aprender com a gente. Pra essa receita, nós vamos usar 1 kg de carne moída de cordeiro, 1 colher de sopa de alho em pó, pimenta do reino a gosto, 1 fio de azeite pra fritar o hambúrguer. Agora é só amassar com as mãos, até formar uma consistência lisa e moldar do tamanho que você preferir. Vamos temperar com sal, pimenta do reino, colocar o fio de azeite, temperar do outro lado. Pra maionese, nós vamos usar 3 gemas, 2 colheres de sopa de mostarda, 2 dentes de alho, o suco de 1 limão, azeite e folhas de hortelã. E vamos bater. Agora a gente põe sal, e as folhas de hortelã. Pronto. Agora vamos montar o hambúrguer. Maionese do jeito que você preferir. Prontinho. O cheirinho tá maravilhoso, esse pão tá fofinho, né? E a maionese, gente, sensacional. Mas eu não como carne. Então, quem aí da equipe quer provar esse hambúrguer? Eu! A Ju levantou a mão primeiro. Vem, Ju! Nossa, a maionese tá boa demais. Obrigada. Vamos ver a Ju provando. E assim a gente vai poder dizer se o hambúrguer realmente tá aprovado. Bom? Uhum. Eu gostei muito da maionese. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.